Fala Trader, aqui é a Diógenes e eu estou fazendo esse vídeo para te convidar hoje às 8 horas no horário de Brasília, eu vou fazer um webinário, uma live pelo YouTube, onde eu vou te trazer um conceito muito poderoso a respeito de price action. Se você participou do CBT, você vai saber exatamente do que eu estou falando, até porque no CBT eu tinha um espaço de tempo limitado e aí resolvi trazer um pouco mais, uma continuação daquilo que foi falado no CBT. Mas é o seguinte, eu não vou apenas continuar a palestra do CBT, eu vou te trazer um conceito de price action muito poderoso, que pode realmente te ajudar a gerar resultados no mercado financeiro e ter mais clareza a respeito de como você pode operar. Então, já fica ligado hoje às 20 horas no horário de Brasília. Te vejo na nossa live, um abraço e até mais.